Salve, salve, meu querido inscrito aqui no Esquenta Enem 2018. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia, e hoje a gente fez aqui no Coletivo Terra Negra uma seleção de questões, de tópicos extremamente relevantes, e são aqueles mais recorrentes para o Enem. Vamos ficar ligados em relação a isso. Primeiro eu vou trabalhar aqui com o avanço da fronteira agrícola e tudo o que se desenvolve ao entorno dessa relação entre campo, cidade, entre economia agrícola, economia urbana, processos erosivos. De acordo com as análises feitas, esses são os principais tópicos abordados pelo Enem. Depois vem o professor Percy Fernandes falando sobre geomorfologia fluvial e unidades de relevo. Uma aula extremamente importante, dada a quantidade de erros que são trabalhados em torno dessas questões. Depois temos o professor João Marcelo falando sobre gentrificação e análises urbanas em geral. Urbanização é um dos tópicos mais importantes para o Enem. E além disso temos a geopolítica. Não podemos esquecer da geopolítica com Juninho Lopes trabalhando geopolítica do Oriente Médio, mais especificamente o conflito árabe-israelense, o principal conflito na cobrança dos vestibulares e do Enem ao longo das últimas boas décadas aí. Beleza? Então, começando aqui o nosso encontro sobre o avanço da fronteira agrícola, primeiro a gente precisa localizar temporalmente essas questões. O avanço da fronteira agrícola a partir do século XX vai ser muito problematizado nas questões de geografia. Por quê? Do século XV até o século XX, nós tivemos expansão agrícola muito significativa no Brasil, principalmente na fachada litorânea, na porção costeira, posteriormente no Vale do Paraíba, paulista e fluminense, mas, dada a sua escala, o avanço da fronteira agrícola a partir do século XX foi muito mais significativo. Então, isso aqui daria início ao ciclo mais nefasto de degradação ambiental, social e ecológica da história do nosso país. Esse avanço a partir do século XX culminou no desenvolvimento de um arco de degradação ambiental para a Amazônia, o famigerado Arco do Desmatamento, ou também Arco do Deflorestamento. Esse ciclo de devastação, chamado de Arco, também chamado de Arco do Fogo, não ocorre exclusivamente na Amazônia, é importante isso, tem muita pegadinha em questão. Existem ciclos de degradação também, evidentemente, no Cerrado. Considerando que a porção Centro-Sul é a porção mais dinâmica da economia brasileira, o avanço da fronteira agrícola ocorreu do Centro-Sul em direção à Amazônia, mas, evidentemente, passando nesse meio tempo aqui, por todo o Cerrado. Por isso, Cerrado e Amazônia, a partir de meados do século XX, passam a ser os dois biomas que sofrem a maior pressão ambiental. Dado o crescimento das monoculturas, principalmente da pecuária bovina e da sogicultura, foram os dois cultivos mais importantes em termos de degradação ambiental. Então, vamos chamar a atenção para o seguinte, esses cultivos foram incentivados. Essa degradação ambiental, essa proposta do avanço da fronteira agrícola, foi demandada pelo Estado brasileiro, dada a discrepância regional no tocante à economia. Deixa eu te explicar isso melhor. A porção da Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste do nosso país, foram historicamente regiões consideradas como áreas invisíveis. E justamente por isso, após a entrada do período do governo militar, nós tivemos uma transição nesse sentido. Os militares investiram de forma muito pesada na incorporação dessas áreas no restante da economia do nosso país, em uma postura chamada postura integracionista. E é justamente esse integracionismo que garantiu o desenvolvimento econômico dessas áreas. Centro-Oeste, Amazônia e Nordeste. Entretanto, o desenvolvimento econômico pautado em degradação ambiental, expansão das monoculturas de soja, expansão das áreas de pastagem. A gente vê um contraponto aí do Brasil com o mundo, né? A partir das décadas de 60, 70 e 80, o mundo já estava preocupado com questões voltadas à sustentabilidade. E o Brasil não. O Brasil distribuía cartilhas e incentivava a todos para que eles desmatassem o cerrado, para que eles desmatassem a floresta amazônica e incorporassem essas terras no setor produtivo brasileiro, voltado, evidentemente, à agricultura. É importante destacar, evidentemente, que tanto o cerrado quanto a Amazônia possuem uma elevadíssima biodiversidade. O aspecto mais rígido, galhos retorcidos do cerrado, acaba gerando um certo contrassenso em algumas partes da comunidade brasileira, dizendo que o cerrado não seria tão rico assim. Isso é um erro histórico no Brasil. O cerrado tem uma das maiores biodiversidades do planeta Terra. E, portanto, a perda desses ecossistemas amazônicos e dos ecossistemas do cerrado gera uma perda de patrimônio biológico inenarrável. É algo extremamente importante para a gente pontuar, porque um dos tópicos mais relevantes em questões seria a questão ambiental. Agora, voltando para a Amazônia e o cerrado, tem um outro ponto muito relevante. Tradicionalmente, quando você lembra aí da carta de peruvaz de caminha, no Brasil, se plantando, tudo dá. Será que isso é verdade, minha gente? O Brasil tem a maior fatia do seu território localizado em ambientes tropicais e equatoriais. Portanto, os solos brasileiros, em geral, evidente que eu estou fazendo uma generalização, não estou ampliando essa lupa, em geral, são solos lixiviados. Solo do cerrado. Cerrado está atrelado ao clima tropical, um dos climas mais chuvosos, de maior nível pluviométrico do planeta Terra. A Amazônia, atrelada ao clima equatorial, um dos maiores níveis pluviométricos do planeta Terra. Esse excedente hídrico que infiltra nos solos faz com que sais minerais solúveis, como cálcio, magnésio, sódio e o potássio, sejam solubilizados, gerando, evidentemente, uma carência nutricional para esses solos. E, portanto, o que os agricultores continuaram fazendo? Desmatava a floresta amazônica, desmatava o cerrado. Não conseguia produzir, vamos tentar corrigir os solos. Na correção dos solos, usamos um excedente de insumos químicos, o que determina uma série de outros impactos ao longo da cadeia ambiental, como, por exemplo, contaminação de rios, aquíferos e solos, como, por exemplo, perdas ambientais para a ictiofauna, para a fauna do rio e assim sucessivamente. Essa correção dos solos é fundamental para a Amazônia. É fundamental também para o cerrado. E o cerrado ainda tem mais uma especificidade, uma característica natural. Os solos do cerrado são solos mais ácidos do que o normal. E, consequentemente, para corrigir a acidez excessiva do solo do cerrado, nós temos o desenvolvimento de uma técnica e tecnologia chamada de calagem. A calagem neutraliza a acidez excessiva do solo, permitindo uma maior capacidade produtiva para essas áreas. E, portanto, a partir do desenvolvimento técnico-científico, nós podemos incorporar essas áreas, como o cerrado e a Amazônia, mesmo com solos elestiviados. É extremamente importante fazer essa conexão sempre de solo e agricultura. Mais um ponto muito importante. Eu disse isso para vocês, mas ficou um pouquinho batido. A agricultura que se expande em direção ao cerrado e a Amazônia, a partir de meados do século XX, avança na forma de monocultura. E monocultura gera uma cadeia de impactos que a gente vai analisar aqui com mais calma. Veja bem. Primeiro impacto, desmatamento. O desmatamento reduz a interceptação da água da chuva. Porque se eu preservar a cobertura vegetal nativa, essa cobertura vegetal funciona como uma barreira mecânica, protegendo o solo, cobrindo o solo. E, consequentemente, quando a água da chuva chegar, o impacto da gota da chuva será muito menor. E, portanto, nós temos como consequência fundamental da retirada da cobertura vegetal, do desmatamento, uma maior exposição do solo à chegada dos agentes erosivos, principalmente a chuva. Lembra do aspecto climático brasileiro? E aqui, então, o escoamento superficial aumenta. E quanto maior o escoamento superficial, maior será, então, as taxas de erosão. A erosão, por sua vez, vai acabar desencadeando o assoreamento dos rios. Vamos pensar o seguinte. Retirei cobertura vegetal. Reduzi a interceptação da água da chuva. Aumentou o escoamento da água na superfície, retirando os solos e sedimentos. Esses solos serão transportados para locais mais baixos. Portanto, nós temos erosão, gravidade. Esses locais mais baixos são permeados pela rede hidrográfica, pelos rios. Os rios, então, sofrerão uma sobrecarga sedimentar, uma sobrecarga desse material oriundo da erosão. E como eles não conseguirão transportar mais esses materiais, o solo e o sedimento vai ser depositado nas margens e no fundo desses rios. Para tal fenômeno, nós damos o nome de assoreamento. Isso aqui representa o principal impacto ambiental que atinge os rios no Brasil e, por que não dizer, também no mundo, alterando profundamente o nicho ecológico das espécies que ali habitam, as características naturais do rio, gera perda do potencial de navegação fluvial, gera perda do potencial para geração de hidroeletricidade. Está tomando nota aí? Está vendo que os desdobramentos do avanço da fronteira agrícola são muito significativos? Além disso, nós temos uma redução da infiltração. Nunca se esqueçam disso. Redução da infiltração da água da chuva, recomposição dos aquíferos. Perda de geodiversidade, biodiversidade e outras diversidades características da Amazônia e do Cerrado. Além disso, a concentração fundiária é muito significativa. Uma elevada taxa de concentração fundiária, já que são monoculturas, latifúndios, grandes propriedades extremamente produtivas, mas ao mesmo tempo concentradas. Se você concentra terra, você concentra renda. Então, elevados níveis de concentração de renda no país também. E, por fim, o desenvolvimento dos conflitos rurais, dando muita ênfase nos conflitos com os indígenas, conflitos com as populações nativas extrativistas e com ambientalistas. Vale a pena a gente chamar a atenção para alguns casos mais icônicos, como a morte do extrativista seringueiro Chico Mendes, em 22 de dezembro de 1988, um dos maiores mártires ambientais da história do nosso país, bem como também a irmã Dorothy Steng, que morreu no Pará no ano de 2005, em função da sua luta contra o avanço deliberado da fronteira agrícola. E o grande destaque a ser feito pelo número de mortes geral, o número total de mortes, é o Bico do Papagaio. Essa confluência ali, olha, do Rio Araguaia com o Rio Tocantins. Aqui no Tocantins, Maranhão e Pará. Essa é a região mais mortífera no histórico dos conflitos fundiários brasileiros. Já que eu dei o destaque aqui, para essa região, vale a pena lembrar que a partir do final do século XX, década de 80 e 90, início do século XXI, a fronteira agrícola se ramifica em direção também ao Nordeste, formando esse acrônimo que nós chamamos de Mapitoba ou Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, incorporando novas áreas produtivas voltadas à produção de soja. A soja, então, se expandindo fortemente e atingindo não apenas agora a Amazônia e o Cerrado, como também um outro ecossistema extremamente biodiverso, que é o bioma da Caatinga. Nós temos vídeos produzidos aqui no Oeste da Bahia, temos vídeos produzidos na Caatinga, lá no nosso canal, no youtube.com.br produzimos bastante conteúdo relativo a isso aqui, extremamente interessante, que você dê uma olhada depois no canal para complementar essa aula aqui, beleza? Na nossa playlist do Brasil Central, Expedição Brasil Central. Para finalizar, essa área que tem grandes municípios, destaques como o município de Araguaína, no norte do Tocantins, município de Balsas, ali no sul do Maranhão, Urussuí, ali no oeste do Piauí, e Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia também, são áreas que precisam escoar essa soja e, consequentemente, as rodovias serão carregadas por esses bitrem graneleira transportando soja, dando uma pressão muito forte sobre o sistema rodoviário, mas novos investimentos estão sendo feitos para o escoamento dessa produção por hidrovias e também vale a pena você anotar aí o destaque para a transnordestina, que também vai atuar no escoamento dessa produção de soja, beleza? Agora eu deixo todos vocês com o meu nobre amigo Percy Fernandes, trabalhando um tópico extremamente importante para as questões para o Enem. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau! É isso aí, Vitinho. Após essa excepcional explicação sobre correção do solo, Cerrado, Maptoba ou Mato Piba, agora vamos falar disso aqui, ó, geomorfologia. Geomorfologia, o estudo do relevo. Não podemos confundir geomorfologia, o estudo do relevo, das formas da superfície terrestre, com geologia. Quando eu falo de geologia, o estudo da estrutura rochosa. Estruturas rochosas, estruturas geológicas, como conjunto, bacias, maciços, escudos, e como unidade, rochas sedimentares, metamórficas, magmáticas. Apesar de geologia e geomorfologia guardarem uma forte relação, nós podemos dividir esse estudo para facilitar a sua compreensão. O que eu trouxe para vocês aqui hoje, geomorfologia, o estudo do relevo, foi um recorte específico na planície. Sim, planície. Quando falamos de planície, devemos lembrar que ela está nesse conjunto aqui, geralmente associadas em questões com planaltos e depressões. Planaltos, podendo ser eles sedimentares ou cristalinos. Planalto, para quem não lembra, são áreas de topografia irregular, geralmente mais elevadas, onde predominam os processos erosivos. Erosivos, erosivos ou desnudacionais. Já as depressões são áreas rebaixadas, de topografia suave, onde predominam também os processos erosivos. Aí você fala, espera aí, depressão predomina erosão e planalto predomina erosão? Sim. Todas as formas expostas à ação dos agentes exógenos sofrerão processos erosivos. É nesse aspecto que entra a planície. A planície é uma forma de relevo muito particular. A planície é uma área onde predominam os processos deposicionais. Deposicionais ou de acumulação de sedimentos. Lembrando que não podemos confundir sedimentos, no caso, um exemplo, areia, com rocha, no caso, um exemplo, arenito. Quando eu falo do planalto sedimentar, é um planalto que contém, que ocorre sobre rochas sedimentares. Não confundir planalto sedimentar com planície. Planície é área de deposição de sedimentos, e aí cabe uma palavra interessante, sedimentos inconsolidados. Lembre-se que a areia, quando sofre consolidação, litificação, se transforma em uma rocha, chamada arenito. Agora, um aspecto interessante, é que para a ocorrência da planície, nós temos um pré-requisito, que a topografia tem que ser suave, evidentemente, para depositar os sedimentos, associada à presença de água. Sim, a água é um elemento fundamental para promover a deposição de sedimentos. Temos alguns casos de exceção, como planícies eólicas, mas no caso aqui do Brasil, vamos destacar as planícies associadas à água. E nós temos três tipos básicos. Planícies próximas aos rios, mar e lago. Olha que interessante, planície de rio, a campeã da prova, conhecida também como planície fluvial. Por favor, não confundir fluvial com pluvial. Quando eu falo pluvial, eu estou falando de chuva, índice pluviométrico. Quando eu falo fluvial, eu estou falando de rio. Chegou na beira de um rio, córrego ou ribeirão, quando ele sobe, ele enche, encheu. Quando ele transborda a sua calha, ele inunda uma área. Um exemplinho aqui, o rio subiu e ocupou. E ali ele deposita os sedimentos. Aquela é a planície fluvial, onde ocorre a deposição de sedimentos. Que fique bem claro, a planície vai até a área de deposição. Fora dela, não é planície. Essa expressão, deposição, é uma expressão muito marcante para caracterizar a planície. Então, são áreas de topografia suave, onde predominam os processos deposicionais. Próximo ao rio, planície fluvial. Agora, vem comigo aqui. Ela pode ter um outro nome, planície aluvial. E erroneamente, muita gente associa aluvial, a expressão aluvião, como se fosse só ouro. E não é. O que é aluvial? Aluvial é onde ocorre a deposição dos aluviões. O que é o aluvião? É um sedimento transportado pelo rio. Uma areia, uma argila, um cascalho, um seixo rolado. O ouro de aluvião, ele se enquadra nesse contexto. É um ouro encontrado junto a esses sedimentos. Aluvião e ouro são conceitos distintos. Ouro de aluvião. Na planície aluvial é onde ocorre a deposição dos aluviões. Aluvião, o sedimento que o rio transporta. Então, se você tem um rio, um córrego, um ribeirão, esse rio ocupa a planície de inundação. Ali ele deposita os aluviais. Sendo que essa planície pode ter um terceiro nome, que é a planície fluvial, aluvial ou de inundação. Uma área sujeita a inundação. Clássico em questão, hein? De vestibular. Uma ocupação indevida da planície de inundação. Por que não podemos ocupar planície de inundação? Porque sazonalmente ela está sujeita à inundação. No Brasil, nós temos exemplos fantásticos de planícies aluviais. A planície do Rio Amazonas, a planície do Rio Araguaia, a planície do Rio Tocantins, a Foz do Rio Amazonas, onde nós temos uma deposição enorme de sedimentos formando a ilha de Marajó, que é uma deposição flúvio e marinha. E são exemplos de áreas, geralmente com topografia suave. Lá no Pantanal, nós temos a famosa planície do Pantanal, Mato Grossense, dentro de uma grande depressão de topografia bem suave, com muitos rios, sendo o principal o Rio Paraguai. Que se enquadra muito bem como o Rio Clássico de Planície. Recentemente, a equipe do Terra Negra esteve no contraforte oriental da Cordilheira dos Andes. E gravamos um vídeo incrível sobre planície fluvial, às margens do Rio Medonça. O Rio Medonça, próximo ao vilarejo de Uspalata. Dá uma conferida nesse vídeo aí. Lá nós mostramos em loco a formação da planície fluvial, com um aspecto muito interessante. Um rio alimentado para o derretimento de neve e gelo da Cordilheira dos Andes. Vale a pena conferir. Bem, dando sequência, nós temos também a planície marinha. Quem nunca foi passear na planície marinha? Um monte de areia na beira do mar? É a praia? A praia é a planície marinha. Aí você vira e me pergunta, e o trecho que não tem a planície marinha? Depende? Se tem um paredão rochoso direto no mar, nós chamamos de falésia. Falésia é muito parecida com esses paredões aqui. O paredão continental é escarpa. O paredão litorâneo, falésia. O litoral brasileiro tem tanto as falésias quanto as planícies marinhas. Afinal de contas, o que não falta no Brasil são as praias. Além das planícies marinhas, costeiras e litorâneas, nós temos também planícies lacustres. Lacustres, planícies de lago. Um aspecto interessante, muito aluno questiona a diferença de lago e lagoa. Essa diferença geralmente não é cobrada porque nós não temos um consenso conceitual. Se o padrão de diferenciação for tamanho, lago é o grande, lago é pequeno. Se o padrão, o critério adotado para diferenciá-los for a salinidade, o lago, água doce, a lagoa, água mista. De qualquer forma, tanto faz o lago ou a lagoa, próximo às suas margens, você pode ter deposição de sedimentos sim. Essa deposição dá origem às planícies lacustres. Entretanto, o nosso Brasil, o país que nós vivemos, predomina a drenagem exorreica. Ou seja, a maior parte dos rios do Brasil desagam no mar. Ex, para fora. Reica, rede. Exorreica, rios para o mar. O que dificulta muito a formação de lagos no Brasil. No Brasil, nós temos muitas planícies fluviais, muitas planícies marinhas e poucas planícies lacustres. Se você pegar lá de cima, no sentido do horário, os principais rios do Brasil, acompanhe comigo, Rio Amazonas, Rio Tocantins, Rio Parnaíba, Rio São Francisco, Rio Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Paraíba do Sul, Rio Itajaí, até chegar lá embaixo, no Rio Paraná, que vai sair do Brasil, entrar na Argentina, desaguar na funestuária do Rio da Prata. Predominam as arenagens exorreicas, o que dificulta muito a presença de lagos no Brasil. Quando falamos de planícies aqui no Brasil, devemos destacar as planícies fluviais e as planícies marinhas. E que fique o alerta, jamais classifique classifique a planície abaixo de 200 metros. O critério altimétrico não é o único definidor da planície. Nós temos sim muitas planícies localizadas acima dos 200 metros de altitude. Para ser planície, a região pode estar numa área baixa ou numa área elevada. Não é a altimetria que define a planície, e sim duas características bem marcantes. Predomínio dos processos erosivos que é condicionado à presença de uma topografia suave. Esse trecho aqui, que eu marquei para vocês, a água está caindo, a queda d'água, a cachoeira. Esse trecho predomina os processos erosivos. É um trecho que o rio tem um comportamento mais de erosão do que de posição. É um trecho típico de planalto. Tudo bem? Então, fica essa dica e agora eu chamo o professor João Marcelo para falar para a gente sobre gentrificação. É isso aí, João. Manda ver. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Esquenta Enem. Com vocês aí, João Marcelo. Acabamos aí de ouvir o nosso querido professor Percy Fernandes. Evidente, falando hoje sobre um assunto importante, gentrificação. É um dos temas fortes quando falamos em geografia urbana. A essência da geografia urbana é analisar esses processos de transformação do espaço, especialmente do espaço urbano, contemporâneo, do espaço que vai se modificando ao longo do tempo. E sempre o conceito de gentrificação, ele aparece como um conceito que gera uma série de dúvidas e, por isso, pode representar aí uma verdadeira casca de banana na prova. E não é isso que a gente quer. É verdade? Então, se formos buscar lá a essência do conceito, gentrificação é exatamente um processo pelo qual ocorre a valorização imobiliária de áreas de baixo valor. Ou seja, então, áreas que seriam consideradas, entre aspas, degradadas ao longo do tempo vão ganhando este valor ou esta valorização imobiliária. Então, é importante dizer, imagine aí na sua cidade, na sua região, você tem uma área que seria a proximidade de uma rodoviária, de uma área portuária, uma área onde se concentra um comércio popular, onde se concentra a zona de prostituição. Então, essas regiões, normalmente, elas formam áreas de baixo valor imobiliário. Por um processo que aí foi passa a ser denominado gentrificação e esse conceito tem origem exatamente num processo, numa palavra inglesa chamada gentry, que é a entrada, ou seja, a migração de burgueses londrinos para determinadas áreas degradadas de Londres, o que causou uma valorização imobiliária daqueles espaços. Como se estivéssemos falando aqui de um aburguesamento, de uma elitização desses espaços. Então, aí entra para o arcabouço conceitual da geografia urbana o termo gentrificação. A origem dele é inglesa, faz parte da história, da evolução da cidade de Londres. Então, esse termo foi generalizado. dentro do que se define como gentrificação, então, já sabemos o que é o conceito e a sua origem, vamos às suas causas, evidentemente, o que determina essa modificação. Muitas vezes, essas áreas passam a ser dotadas de valor turístico. Então, podem ser regiões onde você tem um valor paisagístico, onde você tem uma vida noturna mais agitada, onde você tem uma grande concentração de artistas, o desenvolvimento de um polo gastronômico, então, tudo isso vai elevando, pode elevar, o valor imobiliário dessa região. Então, a pressão turística, ela tem muito a ver com isso. Cidades que são polos ou se configuram como polos turísticos, estão muito propensas a desenvolver um processo de gentrificação. Ok? Então, são, primeiro, aspecto. O segundo aspecto, pode ser que essa valorização venha por intervenções do Estado, do poder público. Então, as duas coisas podem caminhar juntas. O Estado querendo fomentar uma atividade turística, uma atividade econômica, ele passa a atuar no caminho das chamadas revitalizações, entre aspas. Revitalizar o espaço, o que é isso? Dotar esse espaço de uma melhor infraestrutura. Então, transformar becos em avenidas mais largas, implantar praças, equipamentos urbanos mais qualificados, iluminação pública, notar essa região de um valor estético urbano, intervenções urbanísticas que tendem a valorizar esse espaço. Então, o Estado, ele pode promover esse processo também. lembrando aqui na famosa reforma urbana no Rio de Janeiro, no início do século, que esteve atrelada também à famosa revolta da vacina, que a famosa revolta da vacina e todos esses aspectos tem a ver com a questão da reforma sanitária. Reforma sanitária, entre aspas. Porque, no fundo, no fundo, o Estado queria, evidentemente, mudar o perfil socioeconômico daquela área. Não é? Diante disso, nós temos os empreendimentos privados, que também podem trazer uma nova dinâmica comercial, uma dinâmica de serviço para essa região. Então, vamos pensar na implantação de redes hoteleiras, por exemplo, na implantação de restaurantes, bares, né? Tudo isso pode dinamizar o valor imobiliário dessas regiões. Então, aí destacamos as principais causas daquilo que a gente entende por gentrificação. Dentro desse contexto, quais são as consequências? Consequências da gentrificação? O preço dos aluguéis e dos serviços vai disparar. Então, aquela população de baixa renda estava ali, adaptada, moradora dessas regiões, né? Começa a sofrer os efeitos da gentrificação. porque o preço do aluguel às vezes vai triplicar, quadruplicar. O custo das tarifas, tarifa de energia, dos impostos, até mesmo o preço, né? O custo de vida geral, seja o preço lá do mercado, o preço dos serviços básicos. Então, tudo isso vai afetar o custo de vida de uma população que é de baixa renda. afetando o custo de vida dessa população de baixa renda, o que vai acontecer? É óbvio, a repulsão dessa população. Ela não suporta esse custo de vida elevado, né? E acaba vendendo esse imóvel ou simplesmente saindo dessa área, se ela mora de aluguel, né? Então, ela vai sair dessa região e quando ela sai dessa região, ou seja, você tem uma repulsão dessa população de baixa renda, você tem uma alteração do perfil socioeconômico da área. Então, aquela região, entre aspas, que era considerada uma zona degradada de baixo valor imobiliário da cidade, passa a ser dotada de alto valor imobiliário. E com isso, evidentemente, o capitalismo tem uma grande fronteira de expansão. Porque se você for, né, pegar um bairro de baixa renda e somar o valor dos imóveis, imagina o valor inteiro do bairro e o valor inteiro do bairro somar lá dois milhões de reais. Num contexto de gentrificação, isso pode chegar a bilhão. Então, é exatamente as forças que se interessam, né, especialmente a construção civil, o setor imobiliário, né, o setor hoteleiro, o setor de serviços de comércio, que se interessam por a formação desses novos espaços. Então, desenhado todo o processo de gentrificação pra você, ou seja, desenhado, é importante ter clareza o que é o processo, a origem do processo, causas, o que determinou a gentrificação, consequências, então, aí, o que se configura, né, como impacto da gentrificação, e agora vamos falar de alguns exemplos famosos de gentrificação no mundo e no Brasil. Nós, o Terra Negra, tivemos o prazer de filmarmos esse processo em loco na cidade de Belém, nossa querida cidade de Belém, uma das maiores metrópoles do norte do país, e nós temos numa região que é exatamente uma área de Beira Rio, a formação da maior feira aberta da América Latina, que é a Feira do Veiro Peso. em torno do Veiro Peso, nós temos uma região que seria essa área degradada, né, onde se forma uma zona de prostituição, uma zona onde você tem a concentração de estivadores, você tem as famosas Cracolândias, né, que é um ponto de desagregação, desvalorização hoje das grandes cidades, então você percebe uma dinâmica, se você sair do Veiro Peso, então você se desloca assim, menos de dois quarteirões, você vai encontrar um lugar extremamente já sofrendo esse processo de gentrificação. Esse espaço, né, gentrificado, que eu e o professor Vitor Augusto caminhamos dentro desse espaço, mostrando as diferenças, já muda todo o processo de configuração urbana e econômica. A região do famoso Cais das Docas, né, foi uma região cercada, monitorada, vigiada, onde você tem uma espécie de shopping center, quase uma prótese dentro da feira do Veiro Peso. São casos de gentrificação, então acompanhem, não deixem de acompanhar esse vídeo sobre a gentrificação na cidade de Belém, próxima aí, a famosa feira do Veiro Peso. Outros casos interessantes, o Williamsburg, que faz parte do distrito do Brooklyn, né, essa região, a região famosa, uma região extremamente degradada, era área de tráfico de drogas, né, onde você tinha uma violência muito grande, e essa região desde os anos 90 está sofrendo um processo de valorização imobiliária, se tornou um polo de moda, gastronômico, né, é a famosa skyline da ilha de Manhattan, né, então ali você tem uma atração turística muito forte, é, Friedrichshain, que é em Berlim, Berlim Oriental, interessante esse caso, porque aí você tem a queda no Muro de Berlim, houve uma migração muito forte de berlinenses do setor oriental para o setor ocidental, em busca de emprego, em busca, em busca de melhor condição de vida, e muitas áreas de Berlim Oriental ficaram degradadas, o que acabou atraindo imigrantes turcos, punks, e formou-se ali uma espécie de subcultura, entre aspas, só que isso formou lugares únicos dentro da, nessa região de Berlim Oriental, que acabaram ganhando um valor, evidentemente, ligado aí ao turismo, ligado à condição artística, e hoje sofrendo aí um processo de gentrificação, inclusive, o governo alemão já criando medidas para controlar esse processo ali em Berlim. Aqui no Brasil, além desse caso que nós citamos de Belém, Lapa e Vidigal são casos famosos no Rio de Janeiro, né, e a Vila Madalena em São Paulo também, é um caso sempre lembrado de gentrificação. Então é isso, agora a bola está com meu querido amigo Juninho. Manda a ficha, Juninho, é sua vez. E aí, pessoal, aqui é o Juninho, tiveram aula aí com o João Marcelo agora, é um prazer estar com todos vocês aqui no Esquenta Enem, e aqui a gente vai fazer um recorte geopolítico, você já teve um recorte aí de geografia humana, de geografia física, agora vem a geopolítica. E nada mais relevante do que abordarmos o conflito árabe-israelense. É sempre um tema muito forte nos vestibulares e pode cair tanto na prova de geografia quanto na prova de história. Aqui é apenas um recorte, é o que tem de mais importante, mas vamos traçar um breve histórico. Olha só, em 47 nós temos o plano de partilha da Palestina. A região da Palestina em 1947 foi dividida pela ONU, Organização das Nações Unidas. E neste momento surgiu o Estado Israelense, está aqui, olha, a criação do Estado de Israel, mas não surgiu um Estado Palestino. Os palestinos não reconheceram este plano de partilha da ONU, portanto surgiu o Estado Israelense e a região da Palestina. Que fique bem claro isso. Em 47, com o plano de partilha da ONU, surgiu um Estado e fica mais uma região que é a região da Palestina. Em 48, nós temos a Guerra de Independência de Israel. Vários países que não vêm ao caso neste momento entraram em guerra contra Israel. O objetivo era expulsar Israel acabando com a ideia de criação do Estado Israelense nessa região. Ok? Agora, o que é forte mesmo para os vestibulares, o que é muito importante, é o que aconteceu em 67. em 1967, nós temos a Guerra dos Seis Dias. Em seis dias, uma guerra muito grande entre Israel e quatro, ou melhor, três países e uma região, que é a região da Palestina. Quem começou a guerra? Israel. Israel contra Jordânia, Egito, Síria e a região da Palestina. Ok? Quem saiu vitorioso? Israel. Israel. Agora, o que cada uma destas áreas perdeu? O que a Jordânia perdeu na guerra? O que o Egito perdeu na guerra? E assim vai. E daí nós vamos fazer uma relação entre o que está aqui e o mapinha, para você ficar com a memória bastante ok, uma memória visual e conseguir responder as questões caso apareça alguma referência cartográfica na sua prova. Mas vamos lá. A Jordânia. A Jordânia que está aqui nesse cantinho, olha. Aqui, a região da Palestina, nós temos o Estado de Israel e a própria área da Palestina. A Jordânia está aqui. A Jordânia exercia uma grande influência nessa região aqui, chamada de Cisjordânia. E é na pontinha da Cisjordânia que nós temos Jerusalém. Inclusive, o Terra Negra gravou um vídeo em Jerusalém, explicando a Jerusalém antiga e a Jerusalém nova, andando pelas ruas de Jerusalém antiga, mostrando a diversidade cultural, claro, religiosa, que existe também nessa região. Beleza? Então, a Jordânia perdeu influência nesta região, que é a Cisjordânia. Está aqui, olha. Perdeu a Cisjordânia. Era uma área de influência da Jordânia. Essa área que agora eu vou colocar, colocar toda destacada aqui com a cor verde, é a Cisjordânia e era uma área de influência da Jordânia. Ok? Além disso, o Egito, o Egito que está aqui, o Egito perdeu a Península do Sinai. Península do Sinai é essa pontinha aqui, olha. A Península do Sinai foi devolvida para o Egito no final da década de 70. Foi em 1979, quando aconteceu um acordo chamado de Acordo de Camp David. Neste acordo, o Egito reconheceu o Estado de Israel e reconhecendo o Estado de Israel, recebeu de volta a sua Península, a Península do Sinai. Ok? Então, foi um acordo feito lá em Camp David, em território americano. Tá? Outra coisa, a Síria, e aí é muito importante, a Síria perdeu as colinas de Golã. A Síria que está aqui, Síria do Estado Islâmico, Síria daquela instabilidade toda, a Síria em 1967 na Guerra de Seixas perdeu as colinas de Golã. E o que que tem de relevante nas colinas de Golã? nós temos as nascentes do Rio Jordão. O Rio Jordão deixa as colinas de Golã, as colinas foram ocupadas pelas tropas israelenses em 1967, deságua, o Rio Jordão vem para o Mar da Galiléia e depois para o Mar Morto. O Terra Negra fez um vídeo aqui, olha, nas colinas de Golã, área ocupada pelo território israelense. Também fez um vídeo no Mar da Galiléia e um vídeo no Mar Morto. Tá tudo lá no nosso canal do YouTube, youtube.terranegra.com na playlist Oriente Médio. Em loco nós explicamos os detalhes deste conflito, ok? Se der tempo ainda, dê uma olhadinha lá. E se não der tempo para o vestibular, veja depois que tem muita informação legal. Outra coisa importante, a Palestina. A Palestina perdeu influência em Jerusalém. E o que que Jerusalém tem de importante? Jerusalém tem marcos religiosos para as três principais religiões monoteístas do planeta. Olha só, é ali em Jerusalém que nós temos a Igreja do Santo Sepulcro, que é um marco religioso para os cristãos. Nós temos também o Muro das Lamentações, que é um marco religioso para os judeus. E temos, além do Muro das Lamentações, a Esplanada das Mesquitas. Tem a Mesquita Al-Aqsa, o Domo da Rocha, que é uma área extremamente importante para os muçulmanos. Segundo o islamismo, foi dali que Maomé ascendeu aos céus, fez sua viagem para os céus. Então Jerusalém é uma área muito importante para essas três religiões. Portanto, nós temos uma instabilidade entre muçulmanos e judeus que reivindicam sempre uma forte influência nessa área de Jerusalém. Recentemente, os americanos reconheceram basicamente Jerusalém como sendo a capital de Israel. Uma vez que os americanos mudaram a sua embaixada para Jerusalém, retirando, a ideia é retirar a sua embaixada, a embaixada americana de Tel Aviv, que é a capital mesmo reconhecida pelo mundo de Israel. Ok? Então foi nessa guerra em 67 que a Palestina perdeu influência em Jerusalém. Interessante que nós andamos, o Terra Negra andou por Jerusalém e a todo momento nós percebemos tropas israelenses em Jerusalém. E Jerusalém, segundo a ONU, lá no plano de partilha de 1947, seria uma área internacional, uma área que não seria de nenhum país, mas sim, entre aspas, de todos. No entanto, Israel, principalmente após 1967, desrespeita uma determinação da ONU, uma vez que Israel ocupa Jerusalém com suas tropas. Ok? Portanto, que fique claro, a guerra de 67 é a guerra mais importante no conflito árabe-israelense. Porque na guerra de 67 que Israel domina as colinas de Golã, na guerra de 67 que Israel amplia sua influência na Cisjordânia, na guerra de 67 que Israel mantém suas tropas dentro de Jerusalém. Ok? Então, guarde essas informações porque essas sim podem aparecer na sua prova. E aqui, só uma observação interessantíssima em função da guerra de 67 que nós vamos ter uma guerra no ano de 73 que é a guerra do Yom Kippur, a guerra do dia do perdão quando Síria e Egito, Síria aqui em cima e Egito tentam reocupar as áreas que foram tomadas pelo exército, por Israel na guerra de 67. Ok? Então, a guerra de 67 leva à guerra de 73 e a guerra de 73 que é a guerra do Yom Kippur acaba gerando como desdobramento a primeira crise do petróleo. Não é isso? Em 73 nós temos a primeira crise do petróleo por quê? Porque Israel recebeu apoio norte-americano nessa guerra na guerra de 73 e recebendo apoio americano na guerra de 73 o mundo árabe como forma de retalhar a postura americana de apoio a Israel reduziu a oferta de petróleo no mercado internacional aumentando o preço do produto. O objetivo era gerar uma crise nos Estados Unidos melhor dizendo mas por que gerar essa crise nos Estados Unidos? Como forma de punir os Estados Unidos pela interferência norte-americana pró-Israel. Só que na tentativa de gerar uma crise nos Estados Unidos eles geraram uma crise no mundo. Ficou conhecida com a primeira crise do petróleo momento em que o preço do petróleo subiu bastante. É isso aí essas dicas são relevantes muito obrigado por acompanhar este momento de aula foi um prazer estar aqui com vocês é um prazer fazer parte dessa equipe maravilhosa do Esquenta Enem não deixe de visitar o nosso canal que é youtube.com barra terra negra e qualquer dúvida entre em contato conosco como? Através do nosso Instagram é o arroba terra negra Brasil se tiver uma dúvida manda lá pra gente que a gente ajuda afinal de contas as aulas do terra negra não são pro terra negra as aulas são pra você é isso aí um grande abraço e até mais é isso aí